Autorizado, Hernani! Na concentração! Hernani pra bola! Na perna direita! Ele bate na trave! Técnicos, o ato reserva ali também Fernando Neto Na entrada da grande área Batida com o perigo! A gente mostra em determinadas partidas Olha o Alano, tentava o domínio Pra cima do Luiz Gustavo Se livrou do marcador Bateu na trave da outra Sai! Pela linha de fundo! Uma tela! Jogada construída pelo Alano Limpou um, limpou dois De pé, ganhou do bateu Colocado, a bola toca Caprichosamente o posto de direito A equipe do Cavalo de Aça Ele optou apenas por tirar O jogador que estava naquela função por outra Lá vem o Botafogo, a bola é boa Coloca-se o Gabriel na trave! Olha de novo Samuel Xavier Acompanhou o levantamento Sobe espaço e faz de cabeça esse gol E Caio Muitas vezes o pessoal acha que o Campos 9 Tem que ser aqui no Campos 9 Com perfil de força, mais forte Confiança com o Reis Na esquerda pro Ítalo Ligou o motorzinho Ítalo Vai pra dentro da área Olhou pro gol Puxou pra perna direita A batida No travessão! O Ítalo correu Preparou Falha do zagueiro e também do Arobó Passando debaixo de suas pernas Olha a ABC chegando A resposta Bateu pro gol! O travessão! Depois de espalmar o goleiro Everton Sobrou pro Alisson na esquerda Observou Levantou a cabeça Bateu pro gol! Tá fora! A bola passa à direita O ABC respondeu na mesma moeda É jogo de suma importância pra Ceará Esporte Visando a classificação para a próxima fase Hernani, brocador, concentrado na bola Fernando Pras no gol Autorizado Hernani Na concentração Hernani pra bola Na perna direita Ele bate na trave! Ela explode na trave Vai pra fora! Hernani bateu o pênalti Tentando tirar o goleirão Fernando Pras da jogada E acabou Vendo a Asa Branca explodir na trave E sair pra tiro de meta Muito obrigado! зайcei! Merde de Abaurpá Ansou a Aba Vibe Obrigado.